Na antiguidade, muitos povos acreditavam que os sonhos eram mensagens do além, que pessoas especiais como sacerdotes e profetas poderiam então interpretar. Na era moderna, os sonhos perderam o valor secreto, divino, premonição. Passaram a ser vistos apenas como uma questão simples de alguém que comeu demais antes de dormir. Segundo alguns estudiosos da psicanálise, como Freud, os sonhos têm sim um significado. E hoje vamos te contar os significados dos 10 sonhos mais comuns. Olá pessoal, como vão vocês? Eu sou Alberto Araújo, locutor aqui do canal Relatos do Tempo. Esse é mais um vídeo para você que gosta de ficar ligado em tudo o que aconteceu, está acontecendo, ou então vai acontecer de interessante no mundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo. Se inscreva e já deixe aquele like para fortalecer. Compartilhe com os amigos, comente o que achou do nosso conteúdo. Nós queremos muito saber. Então, vamos lá para o vídeo. Sonhar que está caindo Um dos sonhos considerados mais comuns é o sonho da queda livre. Aquele mesmo que geralmente acordamos segundos antes do momento que supostamente bateríamos de cara com o chão. Segundo dois especialistas, Lawenberg e Grant, esse tipo de sonho indica uma grande quantidade de estresse. Para eles, esse sonho aí ocorre para quem está com muitos problemas, independente da área da vida que seja. Sonhar que os dentes estão moles ou caindo. Apesar de popularmente muita gente relacionar a interpretação desse sonho a presságios de morte, interpretações de autores discordam disso. Para Wallace, os dentes equivalem a um símbolo de poder e confiança. Por isso, quem sonha que está os perdendo pode estar aí com a autoestima abalada. Já o autor Grant vai mais fundo. Para ele, os dentes significam maus presságios. Sonhar que os dentes estão moles, caindo, então, pode significar que você está com medo de que algo ruim aconteça. Pode ser o fim de um relacionamento ou uma demissão no trabalho, por exemplo. Andar nu em público Entre todos os autores, Wallace foi o que mais se aprofundou e realizou pesquisas sobre esse tipo de sonho específico. Segundo a pesquisa dele, esse tipo de sonho é comum às pessoas que aceitaram uma promoção, foram para um novo emprego ou que precisam falar em público. Ambos os autores entraram em concordância. Por isso, podemos concluir que sonhar que está nu, pelado, em algum lugar, indica medo e insegurança em si mesmo, perante responsabilidades que envolvem outras pessoas ou público. Sonhar que está fazendo uma prova Sonhar que está fazendo um exame também é outro sonho relativamente comum. Esse sonho, segundo os autores, é mais comum entre pessoas perfeccionistas que sempre se colocam sobre extrema pressão. No caso de adultos, o sonho também está intimamente relacionado ao trabalho. Pessoas que estão sob muito estresse na área profissional são mais suscetíveis, propensos a ter sonhos como esse. Sonhar com a morte Sonhar que está morrendo ou que alguém próximo morreu não necessariamente é algo ruim. A interpretação é que quem sonha com isso deseja fortemente que algo se encerre na sua vida. O sonho também pode ser um sinal de motivação. Afinal, essa pessoa anseia embarcar em coisas novas. Morre uma antiga, nasce uma outra. Então, abandona aquilo que lhe incomoda no seu presente. Sonhar com celebridades Segundo os autores, esse é o sonho mais comum entre seus clientes. No sonho, a celebridade que aparece diz muito sobre o sonhador. Afinal, isso indica quais são os talentos e dons que essa pessoa mais valoriza. Na prática, o sonho com pessoas famosas indica que o sonhador tem uma necessidade pessoal de ser mais reconhecido. Sonhar que está sendo perseguido Apesar da sensação deste sonho soar como um pesadelo, os autores reforçam que o seu significado é positivo. O sonho, nesse caso, serve para incentivar quem sonha a enfrentar aquilo que está lhe afligindo na vida. Outro detalhe interessante é que esse sonho é ainda mais comum para mulheres do que para homens. Sonhar que está sendo traído Muitas pessoas que sonham com essa situação interpretam o sonho como uma espécie de premonição. Mas os autores alertam que isso não deve ser tomado como verdade. Segundo Loewenberg, o sonho de estar sendo traído acontece quando seu companheiro está gastando uma maior parte do seu tempo e atenção com algo que não envolve você. Outra informação relevante sobre a interpretação desse sonho em específico é que ele é mais frequente entre pessoas que vivem relacionamentos sem confiança. Sonhar que está atrasado Quem nunca sonhou que estava atrasado para a escola ou para o trabalho, não é mesmo? Os especialistas alegam que sonhar com atraso significa que quem sonha mesmo que inconscientemente está se sentindo sobrecarregado e talvez até pressionado. Quem promete mais do que pode cumprir é muito mais propenso a sonhar com atrasos. Sonhar que está voando Para alguns a sensação é de liberdade, relaxamento. Para outros, agonia e aflição. Sonhar que está voando, sem dúvida, é um sonho comum. Mas a sua interpretação é mais tranquila do que muitos imaginam. Para Wallace, um sonho como esse indica que o sonhador precisa deixar que as coisas caiam naturalmente no seu devido lugar, que tudo se organize e flua naturalmente como deve ser. Mas e então, queridos amigos inscritos aqui no Relatos do Tempo, você já teve algum desses sonhos recentemente ou faz um tempo? Conta pra gente aqui abaixo, a gente quer saber. Se inscreve, curte o vídeo, compartilhe, não perca nada. O próximo vídeo também vai estar muito interessante aqui no seu canal Relatos do Tempo.